Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui! Segundo informações de web, espectadores da Lagoa TV, uma jaguatirica foi vista na noite de terça-feira na ERS 717. Segundo o Pelotão Ambiental de Camacuã, que também atende TAPES, esses animais, apesar de estarem com risco de extinção, são comuns na região e as pessoas devem colaborar com a preservação dos mesmos. Mas também não é descartada a hipótese de o espectador ter visto um gato do mato grande e ter se confundido com uma jaguatirica. A semelhança entre os animais é grande, ainda mais à noite. A PATRAN orienta que, em casos como este, a principal ação é não tentar se aproximar do animal e ter cuidado. Mas, caso o animal esteja ferido, a PATRAN pode ser acionada pelo telefone 36714288 ou então pelo 190 da Brigada Militar. Os animais feridos são encaminhados para um centro específico de tratamento. A jaguatirica é um felídeo de porte médio, com peso entre 7 e 15 quilos e tem como principal alimentação roedores. A pelagem é muito parecida com a da onça pintada, apesar de ter um porte bem menor. Aplausos 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 Aplausos